Muito bem, dona Mari Verdani. Vem pra cá que já vamos direto lá pra Câmara de Vereadores, por onde está a nossa repórter Ana Cristina Santos, que traz os detalhes da pauta de hoje. Bom dia, Ana! Olá, Isael. Olá a todos que acompanham TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal. Sessão rápida hoje, até uma sessão tranquila, com alguns vereadores viajando, né? Cumprindo a agenda hoje na capital. E quem presidiu hoje a sessão foi o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, com quem eu converso agora pra gente fazer uma avaliação da sessão de hoje. Vereador, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Na verdade, hoje a sessão foi até exclusiva pra aprovar o orçamento 2017, né? As despesas 2017, que nós recebemos o parecer do Tribunal de Contas do Estado, onde aprovou o orçamento 2017, as despesas que o prefeito André Guerreiro teve no ano 2017, e aprovou sem nenhuma ressalva. Então, a maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, foram 14 votos favoráveis e 3 contrários, a gente até respeita muitos votos contrários, mas seria incoerente se o Tribunal de Contas do Estado não aprovasse as contas do prefeito André Guerreiro de 2017, e nós fôssemos contra o Tribunal de Contas do Estado. Não, pelo contrário. Ele aprovou. É o órgão e a instituição que tem a capacidade técnica mesmo de fiscalizar, cobrar e também reprovar as contas, não só do município de Trilagoa, mas do 79 município de Trilagoa e das câmaras municipais. E ela aprovou, sem nenhuma ressalva, a despesa do prefeito André Guerreiro, né? O orçamento 2017. E a maioria, a ampla maioria dos vereadores acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado, que eu sempre falo na tribuna. O órgão fiscalizador é Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado, onde fiscalizo a aplicação do dinheiro público. E foi aprovado sem nenhuma ressalva em Campo Grande, e nós, vereadores, acompanhamos. Porque vocês já tinham aprovado, depois foi para o Tribunal, teve um questionamento, foi analisado esse questionamento e agora aprovado em definitivo. Sim, agora em definitivo, o Tribunal de Contas devolveu sem nenhuma ressalva, então a gente aprovou, acompanhou, na verdade, nós acompanhamos o parecer do Tribunal. Que o parecer do Tribunal, que é o órgão máximo fiscalizador do nosso Estado com dinheiro público, né? Volto a dizer, não só do 79 município, mas das câmaras municipais também, e também do governo do Estado. Então, eles aprovaram a despesa 2017, os gastos, né? A aplicação do dinheiro público de 2017 do prefeito André Guerreiro, sem nenhuma ressalva. E nós, em ampla maioria, acompanhamos o parecer favorável que o Tribunal de Contas do Estado deu. E já treinando também para assumir o posto ali nos próximos anos, depois, como presidente? É, assim a gente estamos em conversa, né? Como você sabe, e a maioria da população sabe. Estamos aí trabalhando para, na próxima legislatura, a gente presidirmos dois anos, juntamente também com o vereador Tonhão. O vereador Tonhão presidiu os dois no primeiro ano, e nós presidimos os dois no último ano. Mas, vamos ver se isso aí tudo realmente sai do papel e concretize. Em conversa, nós já estamos bem adiantados com todos os vereadores eleitos e reeleitos para a próxima legislatura. Experiência já tem, né? Sim, já temos já uma certa bagagem aí, oito anos, né? Estou como seis anos como primeiro vice-presidente, né? Então, a gente já tem um conhecimento bom aqui do Legislativo, para aplicarmos um bom trabalho aqui no Legislativo como presidente, em prol da nossa querida população. Obrigado, vereador. Obrigado você, Ana. Um abraço a todos. Tá aí, o vereador Adriano César Rodrigues, né? A senhora Sargento Rodrigues, que presidiu a sessão hoje, uma sessão tranquila, com a aprovação, então, desse parecer do Tribunal de Contas. Alguns vereadores usaram a tribuna também para apresentar as suas indicações, mas relativamente uma sessão calma hoje. Eu volto aos estúdios. Obrigada.